o João Wilson bom dia bom dia bom dia um jorna senhores vamos fazer uma serva né e os homens já estão na pesca aqui gente serva pegar os piaus suga para e tá aqui na beira para vocês ó é ração quilera tá cá aqui ó e os piaus chegar o peixe o costar e vamos pegar piau que Deus vem abençoar cada um de nós tá se você quiser programar uma pescaria aqui no Rancho do Marcão beleza só entrar no canal Rancho Marcão e vim aqui pescar e comer uma comida boa não é não filho Marcão aqui aqui e todo dia domingo também né não tem dia de segunda aqui não e domingo 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 agora vamos pescar e Deus abençoe cada um de nós vai dar tudo certo Deus é bom E aí o que que eu sou sem Jesus nada 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 aí ó isso aqui dá um chachivinho arrumado hein olha gente que delícia olha gente que maravilha é muito difícil é muito difícil vamos lá Olha lá, olha o que eu falei, olha o dobre, olha o dobre, olha o dobre Lampião Sul Lampião, vai quebrar, olha o barulho dele, olha o barulho dele Trabalha o peixe, eita Lampião velho de guerra Começou a macumba, macumbeiro Se alguém for um ar mal daquele lá, quebra essa vara Olha a vara, a vara está virando um S Já virou a U Para Vai ter que ir lá para que ele esteja de novo Não, não precisa não Nossa senhora, o tamanho de Piauçu, cara Vai pular Se eu erguer, não quero ver quebrar, não quebra nunca Não, a gente tem que ir lá pela areia de novo, agora que ele tem junto Eita, filha da polícia, gosta de sangue, hein Olha o tamanho Eita marreto, hein Bonito É o frito que precisava Vou mostrar para vocês já, a cura de tirar E aí cambada, olha Olha isso daí, não Para fazer comer frito hoje É, fritar né E tá feio o negócio Se eu for comer peixe que eu pego, eu passo fome Eu fui convidar para comer o peixe seu hoje, né Hahaha Olha só o Wilson, olha só Olha só Marco, vai Olha Olha Que é o Sul, Martão? Parece que é Eu até aparo, não deu para ver isso Não deu para ver Não deu para ver Olha só E briguenta, rapaz Não quer Não quer parar, não Uuuuuh Meu Deus É Vamos que vamos Pia para Pia para Pia para Pia para, não é? 10 kg de piapara Que coisa linda, gente Que coisa linda Olha, você vai fritar esse tipo, não é, Rafael? Comer frita Ah, meu marido Então, vamos que vamos, hein Vamos atrás demais, meus filhos Olha Outro piapara Outro piapara Como que é que você fala? Coisa linda Coisa linda, hein, rapaziada Oh, Deus do céu Mais uma para o Pritinho, ó Eita, coisa boa Vamos e vamos Já voltamos Olha o Wilson Primeira do dia Olha, olha Pela boquinha, gente Dá uma olhadinha aqui Olha, ó Mas essa daí dá para fritar, hein, Marco Hã? Dá uma olhada, ó Fazer frita? Não, eu vou soltar pequenininho Olha a curimba, né Olha a curimba, né Olha a curimba, tá? Olha a parona aqui, que vamos comer, ó Frita Olha a curimba que o Marco pegou Bonito, hein Pula, hein Olha, só que coisa linda, gente Olha aí em cima para mim, lá Olha aí em cima aí, que eu vou pegar a tua vara Meu Deus do céu, olha que lindeza, gente Ken Bosman . Vinho, mas eu vou prester pra você, meu danny Ó, pra você do cumpadinha, ó Chopra Olha o dobrê, olha o dobrê, olha o dobrê Meu Deus do céu, hein Dá uma olhadinha lá, que maravilha, gente Olha Paz Possível É Eu vou botar pra tanga? Não sei, não É, até o�도 contemporary Está abranghando, hein Está aparecendo, hein É do cumpade e a mim aqui paratar o tou Que briga hein, dá uma olhada gente Fique aí compadre, já viu a cara dele? Corimbão bonito hein, é corimba velho, não é corimba, não certeza Ah, pirapuranga grande a bichinha, é cavalo mesmo Foi? Foi, escapou Algum avorra depois Demorou mais velho Acho que é Rapaz, tá brigando bonito hein, tá parecendo mesmo Acho que é É um belso bonito Olha lá, e é ele mesmo Aê, parabéns rapaz Tá, fora de nada Tô com vergonha Tô com vergonha Pego nada Até que enfim tirei o dedo Parabéns Parabéns Tentar ele e o outro né, já Dá o frito né, queria Ou já dá já Já dá o frito Já dá o frito, pode soltar esse ou leva? Pode soltar, soltar Soltar né Tem frito aí já né Tem Soltar o piaçu pessoal Tirei o dedo Ele tava falando que você não pegava né Rafael Ele tava falando que você não pegava né Rafael Eita aí Foi bom que você não pegou nada É isso aí Rafael, parabéns hein Parabéns Um anos guilo Um anos 15 filho Vai embora Vai Vai chamar sua mãe Vem aí o pai Pescando do rio Miranda Pega outra pia para Marcão Daqui pra de tarde você pega umas 30 Vai tentar buscar o rio Daqui pra de tardezinha você pega umas 30 Olha gente Isso aqui é uma isca gente Olha gente, uma pia para gigante do Marcão Aí abençoados Pescar agora Depois daquela fritada que vocês viram Tá? Milho Tá tudo dentro da água aí ó Marcão O Lampião E a Vanessa também Você quer pegar todo o piaçu gigante Será que vai? Eu acho que vai Aí Então tá bom demais Então bora pescar né Bora Agora É brincadeira vai começar aqui Sério Deus quiser vai dar bom Bora pescar agora Qualquer ação aqui E nós mostra para vocês Deus é bom demais Deus abençoe vocês todos E Tamo junto Vamos pescar É um anzol Wilson Olha só Pegou O ovo Beijo Lampião Aqui pega tudo que é jeito De repente ficou forte Olha isso É Piau Sul ou Lampião? Parece um Piau Sul mesmo que é Lampião Acho que é Acho que é Que 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 é Que que é Que 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 é Que que é Que que é Ele é outro cará Que que deu balão? Eu trouxe com a história de Jane Para de mula E ao sul? Grande? E aí Ah, pequenininho Parabéns Então o barulho de abençoador é pescador, vai soltar o bicho, ó Que domingo, domingo Olha aí, quantos guilos de Piauí? Quais? Quais? Seis Olha só, as coisas não tiraram a cor, hein Olha, essa é a maior praia Mostra aqui pro pessoal Vê, ó, primeiro Agora solta o bicho Pra comer, vai embora Isso, dá alegria pra outro E crescer pra não comer frito Agora eu tenho que pegar um maior, hein Olha só, meu filho Quantos quilos? Homem 30 E é o Miranda Quantos quilos, meu filho? 30 E é para Tem força demais E é para E é o Miguel Pega aí, viu Peguei, viu Lampinho Vai levar, Vanessa, isso aqui? Soltar ou você vai levar? Não Solta Olha aí Olha aí Aí É igual a mais Segura, Lampião Olha lá Olha só Quantos quilos, meu filho? Sai daí, peixe E mandigo a sua, rapaz Vem no meu peito, velho Rapaz É doido, é? Vem no peito Eita Vai tomar uma ferrada disso no peito e o cara chora Aí, Lamp 3, hein, Lamp 3 a 2, Lamp Deixa eu pegar ele bem pegado aqui Para não dar problema para mim Espera aí Vai Viguação, vai embora para lá Bem longe, vai Pegar mais Pessoal, ó Não quer pescar Tá tomando banho Eu tava lá no meio lá Foi lá, bateu Não deixou pescar Aí veio aqui porque eu liguei a câmera Para mostrar para vocês Que ele não deixa eu pescar, ó Ele fica batendo Vem batendo na água Pega a minha linha Desce Pensando no homem mascarado esse menino Isso, vai lá Vai lá, chega perto dele Quando ele tá pegando peixe Vai Aí, agora você sai, né? Mascarado Lampião Lampião Segura, Lampião Olha, Lampião Cala a boca Tsss Põe a mão Já cortou para o outro Bonita, bonita Parabéns Aí Aí, abençoados Vai para a vida Vai para a vida, né? Pequenininha, né? Vai para a vida eterna Essa é boa De medida É? Medida Tá, então Eu fiz um sashimi dela Lá para o pessoal Hoje Então vamos Essa é bonita mesmo Vou desligar aqui Gente, essa aqui é para o Vai fazer um sashimi Olha só Um dos guilos, velho Um dos guilos Escapou Ainda me deu uma laçada de linha aqui, rapaz Você é doido Eita, Deus do céu Vai abençoado Por dentro da água Porque tá muito quente Pegar as piras lá no meio Rio Miranda É não bom não, mas Andar descalço é horrível Vai batendo assim, elas vêm E aí É muito legal, tomando banho lá embaixo Vou botar uma para vocês aqui, né? E aí 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 Massinha por isso que tá pegando Massinha fácil Tem que pescar com milho Você vai deixar barato assim? Tá com massa, massa pega toda hora Meu Deus do céu Mas é muita corimba Gente, eu tô brigando aqui, ó Eu quero pegar até o sul Você tá... é lampião? É claro É claro É lampião Peguei um hoje, filho Ó, gente, mas tá brigando demais, ó Dá uma olhada É corimba Olha 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 Branqueou, branqueou É corimba Conheço, Michael Peixe Peixe aqui desse rio Pega demais É uma lapa de uma churimba Pai já sabia, já Não, peixão mudou até